Salve galera, aqui quem fala é o Frenético, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje nada mais é do que um comunicado aí que a Konami fez hoje de madrugada. Bom, provavelmente galera, esse venha a ser o meu último vídeo relacionado a peça eFootball por esse tempo. Por que Frenético? Bom, não faz sentido a gente continuar gravando um tipo de conteúdo onde não tenha conteúdo. Então, eu nem vou ler esse comunicado, eu vou deixar aqui mais aberto para vocês terem noção sobre o que é. Eu vou resumir para vocês. Ela simplesmente lança um comunicado no seu Twitter e ela vai dar duas mil moedas. Mas, a Konami é o seguinte, teve um problema, vamos dar 10 mil GP e 2 mil moedas e está tudo certo. Ah, não teve o eFootball, não tem problema, dá 500 moedas que está resolvido. Ah, mas vocês prometeram isso, aquilo não teve? Ah, dá 10 mil GP que está certo. Ah, mas caiu um hack. Ah não, dá 5 mil GP que está tudo certo. Então, a Konami, ela entende que é o seguinte, teve problema? Vamos dar 10 mil GP, vamos dar 500 mil moedas aqui e está tudo certo. Vamos dar moedas, vamos dar GP que acabou. Então, ela lançou um comunicado e ela disse que pede desculpa por todo o desastre do eFootball 22, que ela está trabalhando duramente nisso. E que é para você continuar jogando o PES 21 e ao mesmo tempo para você não privar de jogar o eFootball 22. Ou seja, a Konami, ela é a única empresa que ela pede para você jogar os dois jogos, o PES 21, que vai acabar, e o eFootball 22. Ou seja, ela vai acabar com o jogo e ao mesmo tempo ela pede para você continuar jogando esse jogo. E está tudo certo. Ponto. E aí ela fala que ela não vai atualizar o PES 21, até porque o PES 21 vai acabar, não faz o menor sentido você fazer um esforço para atualizar o negócio que vai acabar. Porque tem muitos outros problemas, ela refere assim, é muito difícil, tem muitos problemas para poder estar atualizando o PES 21. E aí que não vai atualizar, que ela vai continuar trabalhando no eFootball 22. E aí, no comunicado do Mobile, ela diz que vai atualizar o PES 21. Com elencos e outros eventos. É claro que eventos a gente sabe que não vai ter porra nenhuma aqui durante dois anos, porque o eFootball, o PES 21, nada mais é do que o PES 20. Ou seja, a gente está com esse jogo, vai fazer três anos já que a gente vai estar no mesmo jogo. E nunca teve porra de evento nenhuma, a não ser jogar uma copinha lá. Então não vai ter evento. Mas ela diz que vai ter. E ela diz que vai atualizar para o Mobile. Ou seja, há muito tempo no canal, eu venho batendo nessa tecla. A Konami está focada no Mobile. Eu não comecei a falar isso ontem, eu não comecei a falar isso hoje. Eu até falava, eu não acho que a Konami errou no eFootball 22. Eu acho que a Konami simplesmente quis fazer um jogo Mobile e trouxe um jogo Mobile. E aí eu vou trazer uma informação para vocês, que eu nem deveria estar trazendo nesse vídeo, mas eu estou tão cagando com a situação, que eu vou trazer essa informação para vocês. A gente tem um grupo do PES, que eu vou contar meio por cima o que aconteceu. Eu vou até citar nomes aqui, porque eu já estou cagando para tudo o que está acontecendo. Para quem não conhece aí, tem o RVG Rafa aí. Teve toda uma treta na comunidade, eu nem conversava com o cara, por N motivos que também não vem ao caso. E aí um dia ele me chamou e falou, Pô mano, a gente tem toda uma treta, eu tenho uma treta com você, tenho uma treta com não sei quem. Porém eu quero o bem do jogo, assim como eu acho que você quer também o bem do jogo. Vamos montar um grupo, vou te adicionar aqui, para a gente ter um contato com a Konami, ter um contato com o Robby Room e tal, para a gente ajudar a melhorar o jogo. Isso lá atrás, lá no PES 28, eu falei, pô legal mano, a atitude do cara e tal. Criamos esse grupo, ele criou no caso. E eu fui convidado a participar desse grupo. E aí então a gente, entre aspas, era meio que os streamers da Konami, suponhamos assim. E aí a gente tem esse grupo. E aí qualquer coisa que acontecia nesse grupo, a gente mandava lá, Oi, Robby Room, o que está acontecendo e tal. Mas infelizmente nunca a gente teve uma resposta tão clara, até porque ele não tem tanta autonomia assim. E aí, cara, o que acontece nesse grupo? Quando tudo que aconteceu nesse grupo relacionado a mobile, eu mandava lá e nunca tinha uma resposta falando assim, não, o foco não é a mobile. Sempre era desconversado o assunto. Por quê? Porque eu já sabia que meio que era a questão do mobile. E aí essa semana teve uma notícia de que o mobile foi tirado lá do site. Pô, o mobile foi tirado do site, será que a Konami voltou atrás? Será que a Konami vai desistir do PES Mobile, vai trazer um jogo? E aí eu perguntei, eu fui lá e mandei nesse grupo. Falei, mano, e aí Robby Room, o que você pode falar sobre isso? E aí ele simplesmente jogou o balde, tá ligado? Ele simplesmente falou, não, o mobile só foi tirado do site, porque assim como o jogo foi atrasado, os cronogramas, os prazos mudaram. Foi só isso. Então o que acontece? A galera fez um alvoroço, nossa senhora, tirou o mobile lá do site é porque a Konami desistiu? Não, ela simplesmente tirou porque os prazos mudaram. Então pra ela não deixar nenhum tipo de prazo lá, porque a Konami ela é assim, ela não fala assim, o jogo vai ser lançado em junho. Ela simplesmente falou, o jogo vai ser lançado entre junho de 2022 e abril de 2030. Por quê? Porque daí ela tem 5 anos pra trabalhar no jogo. Então é assim que a Konami trabalha. Então, eu já vinha falado, não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo atrás. O foco da Konami é mobile. E todas as vezes que eu bati a tecla nesse grupo que a gente tem, eu percebi que o foco era o mobile. E aí, repito, teve outros eventos que inclusive vocês sabem, de reality shows aí, que o foco é o mobile. Então não é de hoje. Então, pô mano, vamos apoiar? Vamos apoiar. E aí, o que acontece? Se eu sou obrigado a estar lá fazendo live, vir um cara e perguntar, ô Fnético, você abandonou o PES? Então, cara, fica difícil. E cada vez mais a gente vai perceber isso. Vai perceber que pro mobile, ok, mas pro console não. Entendeu? Então não dá pra atualizar no console, mas dá pra... Aí vai aparecer os caras aqui embaixo comentando, pô Fnético, mas é porque no mobile é isso, é porque no mobile é mais fácil, mas é porque no mobile é aquilo. Cara, entenda. Se ela quisesse, ela faria, mas ela não quer. Ela não quer. São 400 milhões contra 4 bilhões, 3 milhões, sei lá quanto tem de console. Então, já... Só não ver que o foco dela é somente mobile? Quem não quer? Aí é claro, vai ter os caras passando pano. Não, mas é porque ela tá trabalhando duro no eFootball, ou por isso que ela só vai atualizar pro mobile? Meu ovo. Mas aí vai de cada um, né? Então provavelmente esse seja o último vídeo relacionado ao eFootball, até porque não tenho o que gravar. Eu vou gravar o quê? Enquanto o FIFA tá lá com o Black Friday, a Konami, ela tá ali. Jogue e ganhe 10 mil GP. Empolgante. Jogue e em 5 partidas faça 4 pontos. empolgante. Então, não tem muito o que gravar, né? Então, basicamente esse é o vídeo. Trazendo pra vocês aí como a Konami, ela trabalha. Acho que não é, não é novidade pra ninguém como é a forma que a Konami trabalha, mas é mas pra explicar pra vocês aí que não somos o foco e provavelmente isso venha a continuar. Então não tem por que ficar gravando esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigado. Tamo junto, galera. Quem puder tá se inscrevendo no canal aí, deixa o seu comentário aqui embaixo e vida que segue. Continuaremos lá produzindo conteúdos no Fifinha, nos dois canais. E vamos pra cima, tamo junto. É nóis. vamos lá. E aí,